A gente vai dar uma dica aí para os homens que nos assistem, que a sobrancelha tem um papel fundamental na composição e harmonização dos traços do nosso rosto, não é verdade? Por isso que é importante a gente manter elas bem feitas, alinhadinhas, e não são só nós mulheres que precisamos fazer isso não, tá? Os homens também precisam. Então, Marida Ju e todos os outros homens que estão assistindo a gente, dá uma olhada nessas dicas. Hoje a nossa dica é para aqueles homens que querem ficar ainda mais bonitos e deixar de ter aquela sobrancelha monocelha, né Rafael? Exatamente, definitivamente não dá mais para usar a monocelha. Bom, hoje os homens eles têm que ter bastante coragem também, né? De se desprender de qualquer tipo de preconceito, porque não é coisa de mulher, só fazer a sobrancelha. A sobrancelha feita deixa um olhar ali mais aberto, mais limpo, né Rafael? Com certeza, é coisa do passado, né? De que só mulher faz sobrancelha, né? Hoje a maioria dos homens aí estão aderindo a esse serviço que a gente faz aqui e está fazendo sucesso. Muitos homens estão fazendo mesmo sem medo de ser feliz mesmo. Ó, isso aí. Eu tenho um corajoso aqui, que é o nosso modelo, que é o Alex. Ele faz constantemente, veio aqui tirar o excesso. Então, vamos lá para ver como vai ficar isso no final, né Rafael? Vamos lá. Bom, o Alex aqui, ó, corajoso e moderno. Já tirou a sobrancelha. Foi bem tranquilo, porque eu vi que você faz também na navalha, né Rafael? Sim, é. Na navalha acaba se tornando menos indolor, né? Então, é rápido, prático e fica bem desenhado também. Sim. E aqui agora, quanto tempo que ele vai demorar para ter que refazer esse trabalho? Olha, também é mais ou menos na faixa de dias de cortar o cabelo. Uns 15 dias, mais ou menos, já vai precisar dar uma paradinha de novo, dar uma modelada. Então, é bom se programar sempre para criar um hábito, né? Tem que colocar na rotina aí corte de cabelo, a barba e a sobrancelha. É bacana, né? Colocar sempre uma agenda, um guia específico para estar vindo, né? Que sempre fica bem alinhado, bem certinho, antenado com a moda, né? Bom, e essa foi a dica do Vermais, para vocês de casa, deixarem o maridão, o namorado ou vocês, né? Os nossos homens também que assistem o Vermais, para conseguirem arrasar ainda mais aí na nossa cidade, nas festas, nos eventos e ficarem lindões aí, ficarem na moda. Tá vendo? Não é só coisa de mulher, não. Não vai deixar sua sobrancelha fininha, meu lindo? É só tirar um pouquinho de excesso, tá bom?